Fala rapaziada, beleza? Então galera, tenho novidades hoje aí pra vocês sobre o nosso remap do carro que na última tentativa, na penúltima né, a gente não tinha conseguido e finalmente saiu esse tão sonhado remap aí que a gente esperava tanto, certo? Eu vou dar um rolé com vocês aqui no carro, mostrar um pouco, comentar do que eu achei sobre o remap no Cruze porque eu procurei vários vídeos aí no YouTube e não acho a galera comentando o que realmente o dono do carro achou do resultado do remap, certo? Então eu quero compartilhar isso aqui com vocês, conversar um pouco sobre Primeiro eu vou falar, enquanto a gente pega ali uma reta boa, eu vou falar pra vocês que o segundo rapaz que eu levei o carro pra fazer o remap, ele é representante da SF Chips aqui em Sergipe, Alagoas né E ele disse, rapaz eu tenho carro em mais ou menos 2 horas, preciso 2 horas pra fazer o remap Aí eu deixei o carro lá, 11 da manhã, pra ele fazer o remap, 11 não, desculpe, 10 da manhã e ele me entregaria meio dia aproximadamente né, só que aí quando deu umas 11 horas ele me mandou mensagem Rapaz, eu já tentei com 3 aparelhos aqui fazer o remap no seu carro e não consegui, eu vou pro quarto Não consigo mais te entregar, meio dia né, o carro, não, tranquilo, aí já fiquei com aquela apreensão né, pô, será que não vai conseguir e tal Aí quando foi a tarde ele me mandou uma mensagem, rapaz eu já tentei no último aparelho e ainda não consegui fazer o remap do seu carro Não sei o que tá acontecendo, aí eu comentei, rapaz eu vi alguns vídeos no YouTube que tinha uns, quebrou acho que o carro ali Tinha uns cruzes desses novos que não tava aceitando fazer remap e tal Será que eu fui premiado? Ele até riu né E aí com isso Espera aí deixa eu passar logo aqui pra não atrapalhar o nosso vídeo E aí com isso É... Ele disse eu vou tentar a última vez, pra ver se a gente consegue Aí... beleza, isso tudo por conversa do Whatsapp né Aí ele... tentou a última vez E me mandou uma mensagem É... consegui, venha buscar o carro Aí eu, eita pé, conseguiu, saiu, finalmente saiu Aí eu fui pegar o carro né E galera, essa foi a história da questão do remap, que finalmente saiu, certo? Deu trabalho, mas saiu O tão sonhado remap do carro aí, que eu já tinha o downpipe, já tinha filtro intake E faltava basicamente apenas o remap Pra o carro ficar 100% né E lembrando que com isso, apagou a luz de injeção Que tava acesa no meu carro por causa do downpipe Ele estava sem dar a partida na chave, por causa da luz de injeção acesa E agora já voltou a funcionar Eu consigo fazer a partida remota do carro O carro está 100% E questão de potência, o carro tá fantástico galera Senti muito resultado, uma segundinha aqui O que aconteceu nele, de diferente, vamos lá O Cruze tinha uma morte, digamos assim, do motor Depois dos seus 3.000, 4.000 RPM Quando ele começava a encher o motor Você sentia aquela morrida no carro, falta de potência E corrigiu 100% isso O carro continua crescendo o tempo todo Você bota uma segunda lá e vai empurrando o pé Porque o Cruze tem esse mal Que se você empurra o pé de vez Na marcha que tiver, se não tiver com um giro muito alto Ele pega e reduz o câmbio automático Mesmo estando no manual Isso é muito ruim Então você tem que ir empurrando o pé gradativamente Até que ele encher um pouco mais o motor Seus 3.000, 4.000 giros E aí você pode empurrar o pé todo E ele despeja o que tem pra despejar E com isso a gente sente que o carro continua crescendo Você empurra o pé e ele querendo não andar, querendo não andar E antes não tinha isso Antes batia seus 4.000 RPM e ele começava a morrer E agora não, dá pra sentir o resultado Vou dar uma aceleradazinha aqui Talvez tracione Deixa eu até desligar o controle de tração Pronto, estabilidade não precisa não Só o tração Vou dar uma aceleradinha de segundo aqui pra vocês sentirem Olha, ele perdeu na frente, tá vendo? O carro tá muito agressivo Ficou fantástico o resultado desse Desse Stage 2 Pega uma pistinha um pouquinho mais úmida Antes ele não fazia isso Se ele lacrou o pé de segunda Ele vem lixando tudo O carro ficou muito bom mesmo, galera Vou voltar por essa mesma avenida aqui Que a gente veio Não, acho que eu vou pra aquela ali Dá pra gente acelerar um pouquinho mais Lembrando que eu não vou acelerar bastante nesse vídeo Porque aqui tem Tem muitos carros e etc É uma via movimentada Então a gente tem que respeitar um pouco Mas sintam aqui de segunda Aquela lacradinha de pé Contra a ultrassão desligada Ele vem lixando tudo Entendeu? E quanto mais você deixa o motor encher Mais ele anda E antes não tinha isso Ele morria O carro tá muito bom mesmo Depois do Do Stage 2 Eu acho que dá pra gente entrar aqui Pra gente ver Entra nessa rua aqui Que a gente sai na outra avenida Olha lá Antes ele Agora a diferença que eu senti Do carro No Stage 2 Da gasolina Pro etanol Foi muito grande Tipo O carro ficou mais forte Na gasolina Certo? Só que depois que eu coloquei o etanol Veio muito mais potência O carro tá muito mais gostoso De dirigir Eu vou dar uma saídinha parada aqui Pra gente sentir Certo? Não vai dar pra fazer um 0 a 100 Porque eu não vou botar nenhum tempo Aqui pra vocês Porque como a pista tá molhada Então não tem como fazer Esse comparativo de 0 a 100 Mas vamos dar uma arrancadinha aqui Pra ver se ele lixa de primeira ou segunda Vamos lá Lixando tudo O carro tá fantástico galera Muito bom mesmo Gostei demais do resultado Vocês viram aí Lixou de primeira Cortando giro Jogou uma segunda Lixando também E ele de terceira Já não dá mais né Mas o carro tá muito bom Você bota uma terceirinha 3.000 RPM E vem lacrando o pé devagarinho Você sente ele empurrar Dá aquela grudada no banco E não para Porque Como eu tinha comentado anteriormente O carro continua crescendo Depois dos seus 3.000, 4.000 RPM Então a potência tá vindo Entendeu? Dá aquela pisadinha aí Ele empurrando o tempo todo Crescendo, crescendo O carro vem crescendo O carro vem crescendo Vem crescendo Vocês viram que ligeirinho Aí vai ter um outro Vai dizer Ligeiro o que? Não sei o quanto Segundo Um minuto Pra dar Sempre tem um outro Hater aí Que vem Judiar a gente Mas eu quero mostrar pra vocês Que comparado ao O resultado que eu tive Ou resultado não Ao carro no stage 1 Ou no stage 1 não Desculpa Mais uma vez Do carro original O stage 2 Ficou muito agressivo Muito violento Vale demais a pena fazer galera 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 O objetivo desse vídeo aqui Era mostrar o carro Finalmente no stage 2 Certo? O quanto agressivo ele ficou Claro que não dá pra vocês Sentirem aí O resultado real do carro Mas nos meus comentários aqui Eu tentei passar o máximo pra vocês Da diferença que eu senti do carro Certo? E esse vídeo é isso galera Eu vou encerrar ele por aqui Eu peço que vocês Se inscrevam no canal Deixem aquele like Certo? Compartilhem o vídeo aí Pra gente Continuar crescendo É... Motivado Pra fazer novos vídeos Pra vocês aí Continuar melhorando O projeto do Cruze Provavelmente O próximo objetivo Desse carro aqui Seriam as rodas de 19 Que é o meu objetivo Certo? Não sei se Se quero rebaixar o carro Eu acredito que nas rodas de 19 Talvez Fique bom Sem rebaixar Porque não fica aquela roda gigantesca Ela vai ficar talvez na medida aí E continue aí Apoiando a gente Se inscrevendo no canal Comentando nossos vídeos